Tecnologia 5G chega em mais três estados brasileiros Incêndios florestais causados pela estiagem crescem em Mato Grosso do Sul Prazo para requerimento de candidatura se encerra Olá, boa noite. Eu sou Nayara Mello e começa agora União Brasil desta segunda-feira A partir do dia 1º de setembro, os contribuintes com grandes dívidas com a Receita Federal poderão renegociar os débitos com até 70% de desconto A Receita Federal publicou portaria que aumentará os benefícios para quem quer parcelar até 1,4 trilhão em dívidas tributárias que ainda não estão sob contestação judicial A portaria estendeu à Receita Federal a modalidade de renegociação chamada de transação tributária mecanismo criado em 2020 para facilitar o parcelamento de dívidas de empresas afetadas pela pandemia da Covid-19 E nesta terça-feira, a tecnologia 5G chegará em Curitiba, Goiânia e Salvador A Agência Nacional de Telecomunicações confirmou que as operadoras de telefonia poderão ativar suas redes de internet móvel 5G em Curitiba, Goiânia e Salvador a partir de terça-feira A data foi confirmada pelos integrantes do grupo de acompanhamento da implantação das soluções para os problemas de interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz As três capitais se somam à Brasília, onde o 5G foi ativado no dia 6 de julho deste ano Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa Onde a autorização para ativação das estações com tecnologia de quinta geração do serviço móvel entrou em vigor no dia 29 de julho Além de São Paulo, onde o sinal começou a ser ativado no último dia 4 14 cidades de Mato Grosso do Sul sofrem com a estiagem Com isso, os incêndios florestais se tornam mais frequentes A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 14 cidades sul-matogrossenses afetadas pela estiagem e por incêndios florestais ocorridos entre junho e julho deste ano Publicada no Diário Oficial da União, a portaria caracteriza como emergencial a situação de desastre nos municípios Conforme o decreto estadual, entre o início de junho e 20 de julho foram registrados 2.165 focos de calor em todo o Mato Grosso do Sul sendo 977 deles em Corumbá No mesmo período, foram queimadas 132.522 hectares sendo 83.175 no Patanal Desde então, novos focos de calor continuam se multiplicando e o nível de importantes rios segue baixando O reconhecimento federal de situação de emergência ou de calamidade pública abre caminho para que outros municípios atingidos peçam recursos financeiros ao Ministério do Desenvolvimento Regional a fim de auxiliar a população afetada e custear obras e serviços necessários para a restauração da infraestrutura e equipamentos danificados No próximo bloco você verá Se encerra prazo para registro de candidaturas Número de eleitores aptos a votar este ano é de mais de 150 milhões Nesta segunda, encerra o prazo para requerimento de registros de candidaturas dos políticos que pretendem pleitear cargos este ano Termina na próxima segunda-feira, dia 15 o prazo para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro de candidatas e candidatos a presidente e a vice-presidente da República governadores e vice-governadores senadores e seus respectivos suplentes deputados federais e deputados estaduais ou distritais A determinação está prevista no calendário eleitoral de 2022 e reflete as disposições da lei nº 9.504 de 1997 a lei das eleições e da resolução do TSE nº 23.609 de 2021 O prazo se encerra às 8 horas para as candidaturas apresentadas pela internet e às 19 horas para a entrega de mídias com a documentação necessária diretamente no Tribunal Superior Eleitoral no caso dos candidatos a presidente ou nos tribunais regionais eleitorais, nos demais casos Cada agremiação poderá apresentar apenas uma candidata ou candidato a presidente e vice governador e vice e a senador com os respectivos suplentes Para as candidaturas a deputados federais, estaduais e distritais cada sigla poderá indicar candidatos no número de todas as cadeiras a serem ocupadas mais uma Vale lembrar que a legislação eleitoral prevê que no mínimo 30% dessas candidaturas às eleições proporcionais deverão ser preenchidas por mulheres As Forças Armadas serão utilizadas nas eleições deste ano Quem tem mais informações é Sibeli Gomes O decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano foi publicado no Diário Oficial da União Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro as Forças Armadas atuarão em ações para garantir a votação e a apuração do pleito As localidades e o período de emprego dos militares serão definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro e o segundo no dia 30 E após o decreto, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal deu cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre decretos que possibilitam a convocação das polícias militares pelas Forças Armadas Neste ano, o número de eleitores aptos a votar chegou à marca de mais de 156 milhões No próximo dia 2 de outubro, 156 milhões e 450 mil brasileiros estão aptos para votar para presidente, senador, governador, deputado estadual, federal e distrital Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores que declaram não saber ler nem escrever ultrapassam os 6 milhões, um número que representa cerca de 4% de todas as pessoas em condições legais de votar Além dos analfabetos, há 815.063 pessoas com 16 anos de idade e outros 1.301.718 que já completaram 17 anos Juntos, os dois grupos somam 2.116.781 eleitores um número cerca de 50% superior aos 1.400.617 registrados em 2018 Já o total de eleitores e eleitoras com mais de 70 anos de idade aumentou de 12 milhões em 2018 para 14.893.281 em 2022 Desses, 184.438 tem mais de 100 anos dentre os quais 45.400 não sabem ler ou escrever Após divulgação de pesquisa pelo Datafolha em relação à compra de alimentos especialistas falam sobre os direitos que o consumidor tem para casos abusivos em supermercados Uma pesquisa do Datafolha mostra que quase 7 em cada 10 brasileiros estão em busca de produtos de marcas mais baratas muitas vezes adquirindo alimentos de menor qualidade perto do vencimento ou fora dos padrões tradicionais para economizar nas compras Segundo o levantamento, 67% mudaram os hábitos de compra São 61% os que foram em busca de marcas mais baratas e 29% os que compraram produtos próximos ao vencimento Segundo o advogado especialista em direito do consumidor Vladimir Rommel é importante estar atento às promoções de produtos próximos ao vencimento O fornecedor tem que ter muito cuidado na oferta desses produtos porque o vencimento é uma média, uma estimativa de validade Então ali às vezes uma variação entre dois dias antes do vencimento pode ser que pelas condições até de conservação esse produto não esteja apto para o consumo E aí no caso pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor ele responde por vício de qualidade do produto Entre as pessoas que estão em busca de economizar para manter a comida na mesa está Lúcia Neves Eu tenho trocado sim a carne vermelha pela branca por conta dos valores que todos os dias é mais alto e a gente troca alimento por outro alimento para driblar as situações da nossa mesa e não faltar o pão de cada dia Vladimir Rommel faz uma observação importante em relação às substituições nos supermercados Em relação ao consumo de soro de leite, sobras de carne o consumidor só não pode ser induzido a erro e confundir que ele está comprando leite sendo que ele está levando soro Isso aí já entra a questão do princípio basilar da defesa do consumidor que é a informação ampla e direta ao consumidor Então o consumidor tem que ter acesso à informação direta de que é aquele produto que ele está consumindo para ele não levar um similar de menor qualidade achando que está levando o produto que ele está buscando Sandoval Albuquerque, que é nutricionista destaca que o valor nutricional de produtos compostos ou similares é diferente do produto em si e inclusive dá uma dica de substituição que garante um bom valor nutricional No composto lácteo a indústria pode utilizar até 50, 51% do leite em pó e o resto dos ingredientes não precisa ser leite já que quando a gente vai comprar o leite em pó ele é 100% leite em pó e aí quando escolhe o composto lácteo, por exemplo tem outros ingredientes ali para poder fazer aquela mistura aquele preparado, consequentemente tem perda nutricional aquele valor daquele produto nutricionalmente não é o mesmo e aí uma alternativa é a gente usar proteínas vegetais uma boa dica é a proteína da soja proteína texturizada da soja que a dona de casa vai encontrar exatamente nas prateleiras onde está lá os feijões, os grãos e uma boa ideia para quem ainda não consome esse tipo de proteína é misturá-la à carne, então você em vez de comprar um quilo de carne moída você vai economizar comprando só meio quilo de carne moída e as outras 500 gramas você coloca exatamente essa proteína da soja misturando ali bem temperado vai ficar com sabor gostoso e você vai estar colocando um valor proteico um vegetal de alto valor proteico na sua alimentação A seguir, as imagens que marcaram o dia e o noticiário internacional Vamos agora para o noticiário internacional com imagens da Euronews Nos últimos 40 anos, o Ártico aqueceu cerca de 4 vezes mais depressa do que a média do resto da Terra Nos glaciares dos Alpes, recentemente foram descobertos vários esqueletos de alpinistas algo que deverá tornar-se mais frequentes no futuro próximo Estudos recentes mostram que os glaciares dos Alpes podem estar perdendo as maiores quantidades de cobertura em pelo menos 60 anos De acordo com os cientistas, os modelos científicos só previam esses valores para daqui a algumas décadas O presidente ucraniano Volodymyr Selensky voltou a defender a proibição global de vistos para os cidadãos russos numa mensagem divulgada nas redes sociais Selensky começou por dizer que a Ucrânia precisa de garantias de que os assassinos e apoiantes russos do terrorismo de Estado não utilizarão o espaço Shenzhen Para além disso, defendeu não ser aceitável arruinar a própria ideia da Europa e dos valores europeus comuns Selensky acrescentou depois que não é possível transformar a Europa num supermercado onde qualquer pessoa possa entrar e pagar por mercadorias No Afeganistão, os Talibã dispensaram com recurso a tiros uma manifestação de mulheres que teve lugar em frente ao Ministério da Educação em Cabul, capital do país Lutar pelo direito à educação e ao trabalho Esses foram os dois motivos que levaram as mulheres afegãs a sair às ruas Mas cinco minutos depois, o início do protesto o grupo jihadista colocou fim ao juntamento Esta manifestação acontece dois dias antes dos talibãs completarem um ano no poder Nos últimos meses, o grupo já restringiu várias liberdades fundamentais às mulheres Em março, por exemplo, as escolas secundárias foram fechadas para pessoas do sexo feminino E em maio, foi ordenado que as afegãs cobrissem todo o rosto Agora vamos para as imagens do dia O Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de São Paulo recomendou a suspensão dos passeios do centro histórico da capital devido aos roubos e furtos Segundo a presidente do sindicato, Adriana Perdiza A falta de segurança sempre foi um problema na região, mas piorou muito nos últimos três meses O escritor, professor e economista Eduardo Gianetti da Fonseca tomou posse na cadeira de número 2 da Academia Brasileira de Letras Sucedendo ao filósofo e professor Tarcísio Padilha, falecido no dia 9 de setembro do ano passado Os ocupantes anteriores à cadeira 2 foram Coelho Neto, fundador João Neves da Fontoura, João Guimarães Rosa e Mário Palmeiro Mais de 60 baleias jubarte foram avistadas na costa fluminense nos últimos dois meses O litoral do Rio de Janeiro é um corredor migratório por onde passam anualmente animais dessa espécie nos meses de junho e julho Elas vêm da Antártica em direção às áreas de reprodução e cria de filhotes no Nordeste Brasileiro E fica por aqui o Jornal desta segunda-feira Se você quer ver o seu assunto, a sua sugestão no nosso jornal tem várias formas de participar Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram ou e-mail o jornalismo.com.br Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e amanhã você estará na companhia de Erika Prado União Brasil, informação além da notícia União Brasil, informação além da notícia